E vamos embora, vamos para a apresentação. Está vendo? Ainda bem que alguém... Sempre tem uma luz no caminho da gente, está vendo? Porque senão ia embora mesmo, ia esquecer mesmo. E ainda apertei errado, que dei sorte que apertei errado. Aqui, pronto, vamos lá. Então, nós estudamos todo tipo de... Professor? Professor? Então, o tema dessa aula é pessoas jurídicas. Isso aí, agora a gente vai começar a bater um papo sobre pessoas jurídicas. Ok, muito obrigada. Por nada. Nós, então, matamos o título 1, dentro daquilo, como eu falei para vocês, que é o mais importante para a vida de vocês, para o cotidiano de vocês. E agora nós vamos entrar no título 2 do Código Civil, que é o das pessoas jurídicas. Também, bem resumido, bem tranquilo, é o que é importante para vocês. Agora, enquanto técnicos e administração, e depois, enquanto profissionais que vão montar seus negócios. A ideia nossa é essa. O desenho que eu fiz da matéria foi esse. Vamos lá, então. Vamos ver primeiro. Deixa eu ver se eu tenho a lei aqui. Então, vamos primeiro ver as diferenças entre empresa, empresária e atividade empresarial. É muito comum, muito, é da linguagem universal, falar que alguém tem uma empresa. Alguém tem uma empresa, fulano de tal tem uma empresa. Ah, minha tia tem uma empresa, tem uma lojinha, meu vizinho tem uma empresa. É muito comum. Acontece que no mundo acadêmico, no mundo jurídico, esses conceitos nem sempre são iguais. Se eu falar para vocês, empresa, a pessoa tem uma empresa, na administração, a pessoa sabe o que é. Na economia, a pessoa já não faz ideia do que é. Claro, tira a radicalidade de você conhecer só a economia, só a administração. Mas o que eu estou querendo falar? Que o mesmo conceito não se aplica a diversas ciências. E empresa é um deles. Vocês vão ver ano que vem, professor Luciano. Ele vai passar a economia para vocês. E ele vai falar sobre a teoria das firmas. A economia não chama empresa de empresa. A economia chama empresa de firma. Então, para eles, as empresas não existem. Existem as firmas. Do mesmo jeito que para nós, afegões médios, como diria o Emílio Sorita lá do Pânico, indústria é uma empresa que industrializa qualquer coisa, para a economia, a indústria é todo o setor. Quando ela fala indústria, ela fala todo o setor. E esse setor é composto por firmas industriais. Pois bem, só que eu aqui não estou para falar com vocês de administração, eu não estou aqui para falar de vocês do dia a dia, muito menos eu estou aqui para falar com vocês de economia. Hoje eu estou aqui para falar de direito. E em direito, em direito, empresa não é o local que a pessoa desenvolve a atividade. Não é o local que a pessoa tem. Muito menos aquela ideia abstrata de alguém ter uma empresa. Não. Empresa é uma atividade. Espera aí, professor. Uma atividade? Exatamente. Uma atividade. E quem exerce essa atividade? É o empresário. Então, quando eu falo de atividade empresarial, eu estou querendo falar que uma pessoa X exerce empresa. Para direito, é exatamente isso. A empresa não é o locus. A empresa não é a marca. A empresa não é a ideia que eu faço dela. Não, para direito, a empresa é uma atividade. O cara exerce empresa. Quem me fala isso é o artigo 966 do Código Civil, que nós vamos chegar nele já já, que eu vou explicar ele para vocês. Por isso que eu estava passando para frente, para dar uma olhada. Mas isso aqui é só para dar uma introdução para vocês, já começar a desmistificar alguma coisa da cabeça de vocês. Então, empresa, para o direito, é uma atividade. Quando eu falo que alguém é empresário, com certeza, com toda certeza, eu estou falando para vocês. Fulano de tal exerce atividade de empresa. Belezinha? Não esqueçam disso. Por quê? Porque isso vai ser muito importante na hora de avaliar o caso concreto. Porque direito racha tudinho, bonitinho. Nós vamos ver que quando eu falo, ah, fulano de tal tem uma empresa, eu coloco lá no meio o lugar que ele desenvolve, o estoque que ele tem, a marca que ele tem, o prédio, eu coloco tudo no buraco. Quando eu falo firme em economia, no fundo eu também coloco tudo ali no mesmo balaio. Em direito não. Em direito, cada coisinha dessas, cada negocinho desses, cada coisa que compõe todo o ambiente, já já eu vou falar o nome dele, tem um nome específico. E empresa é a minha atividade. É aquilo que eu exerço. O empresário, que nós vamos ver quem que pode ser empresário, e como que eu reconheço alguém que é empresário, ele realiza a atividade de empresa. O papel dele é realizar uma atividade de nome empresa. E aqui, né, o que eu tinha falado, a empresa em si, qual que é a diferença para firma? Em direito, se eu falar firma, eu tenho outra coisa completamente diferente, que nem é nosso estudo. firma para direito é quando eu atesto algo meu. Eu atesto algo que é meu. Alguém. Eu não, né? Alguém atesta algo que é meu. Por exemplo, quando eu peço, você precisa de sua assinatura reconhecido firma. O que significa? Que precisa de um terceiro reconhecer que aquela assinatura é sua mesmo. Já em economia, firma tem o mesmo sentido de... Tem o mesmo sentido de... Empresa para administração. E para direito, quando eu falo que alguém... Ah, fulano de tal tem uma empresa. E eu estou me referindo ao como que ele faz. Eu estou me referindo ao locus que ele atua. Eu estou falando no estabelecimento comercial. É onde ele estabeleceu a sua atividade empresarial. Dá-se o nome de estabelecimento comercial. Então nós já começamos a entender que o locus onde a pessoa trabalha não é a empresa. Para o direito. Lá é apenas o estabelecimento comercial. Por isso que nos contratos vai estar lá que o estabelecimento comercial se situa a um endereço tal. Professor... Oi, oi, oi. Você poderia me explicar de novo o que é firma? Sim. Para a economia, é sinônimo de empresa. É sinônimo da empresa para a administração. Ponto final. Deixa lá quietinho. Para o direito, firma, firma, é o nome que se dá ao ateste que alguém faz, um terceiro, para que reconheça que algo seu é verdadeiro. O que é ateste? Uma prova. Alguém que comprova que algo seu é verdadeiro, é real. Qual que é o principal exemplo que a gente tem? Quando você vai assinar um documento, e isso depois eu vou fazer uma crítica muito grande mais para frente, não é o momento agora de eu começar minhas críticas ao Brasil, porque não é uma crítica só em relação ao direito, é uma crítica em relação à cultura brasileira, coisa que não existe na Europa, por exemplo, mas isso é questão cultural. Quando eu assino um contrato, eu tenho que provar que aquela assinatura que eu estou colocando é a minha mesmo. Porque eu poderia fazer um rabisco, passa um tempo eu não pago o contrato, não cumpro o contrato, não cumpro as cláusulas, aí alguém vem e me fala, mas eu não assinei isso aí, não assinou, não assinei, assinou, não assinei, prova que eu assinei. Está aqui sua assinatura. Eu falo, esse monte de rabisco, isso aí não é minha, não. Isso aí não é meu, não. Então, deu-se o nome de reconhecimento de firma, o reconhecimento que aquela assinatura tem. O reconhecimento de que aquela assinatura colocada naquele documento realmente é minha. Então, é reconhecimento. É, é um reconhecimento, é uma comprovação, é uma prova de que tal coisa é sua. Entendi, muito obrigada, professor. Nada. Então, estabelecimento comercial é onde a pessoa desenvolve as atividades. Por exemplo, nosso estabelecimento comercial é lá no campus, Uberaba. Lá é nosso estabelecimento comercial. Então, lá não é minha empresa, supondo que eu fosse dono. Não é minha firma, supondo que eu fosse dono. Lá é apenas o meu estabelecimento comercial. Isso vai ser muito importante na hora que a gente for analisar. Por quê? Porque cada coisa dentro de uma atividade empresarial tem seu nome, porque todas elas podem ser objetos de direito. Por isso que o direito racha tudo. E nós vamos ver cada uma dessas partes a partir de agora. Primeiramente, vamos começar a entender como que funcionam as pessoas jurídicas no Brasil. Eu vou começar pelo artigo 40. No Brasil, reconhece-se dois tipos de empresas jurídicas, de pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. Primeira coisa, caderno na mão, anota isso. Pessoa natural, eu sei quem é. Eu estou vendo a foto do C. Estudo. Eu sei que todo mundo é pessoa natural. As vezes a gente não se conhece, digamos assim, pessoalmente, que não estivemos ali nos abraços, no dia a dia, mas não vai chegar lá o grande dia. Mas, eu estou vendo cada um de vocês. Vocês existem. Vocês existem. pessoa jurídica, pessoa jurídica, ela não existe com existência, com sustância, com materialidade. Pessoa jurídica é uma ficção. A pessoa jurídica, ela só existe, por quê? Porque o jurídico, a lei, falou que ela existe. não é função nossa, vou dar só de exemplo, mas, por exemplo, nós não podemos ter, tem um caso, um caso só, que é relacionado à lei ambiental, mas a pessoa jurídica não é sujeito de direito penal, por exemplo. Por quê? Vocês já ouviram falar que o McDonald's matou alguém? imagina, você andando, você passando lá por baixo, do McDonald's, aí, o prédio resolve pegar o M, e pum, está aqui na sua cabeça. Ou você fala, não, a, 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 Chevrolet me atropelou. É, eu estava andando na rua, lá, passando perto da, da auto Chevrolet, ali no Mercosherém, de repente, um carro saiu de lá, de dentro, e atropelou. E eu morri, não tem, não existe. Por quê? Que não existe? Porque empresas são ficcionais. Por isso, elas levam o nome de pessoas jurídicas. Elas só existem na jurisdição. Nós somos pessoas físicas, nós temos matéria física, apesar de vocês nunca terem me visto mais gordo, ou alguns de vocês já até me viram por aí, mas não terem me visto, vocês sabem que eu existo aqui, olha, eu estou aqui. Por enquanto, eu não sou um Android, nem um holograma que vai para a casa de vocês e fica dando aula lá numa parede com um holograma. Não sou. Já as empresas não, elas são ficção. E isso, só isso, já dá para vocês uma vantagem enorme em entender lá na frente, na hora de cobrar a responsabilidade da pessoa física frente à jurídica, se essa pessoa física é responsável ou não, não é responsável. Professor? Oi? Então, uma pessoa natural é tipo a gente, seres humanos? Não, não é tipo, somos nós. Ok. E uma pessoa jurídica é uma empresa, como por exemplo. Isso. Entendi. Isso. Que é uma coisa que só existe dentro da lei. Tá? A hora que eu for comentar isso mais direto, eu vou voltar nesse ponto e vocês vão entender. E do Brasil? se for, eu vou ficar aqui. Oi? Desculpa, professor, que eu ia perguntar se uma pessoa jurídica, ela não existe, ela é uma ficção. Exatamente. Exatamente. Ela é uma ficção que só vai existir dentro do meio jurídico, dentro do arcabouço jurídico. Nós nunca vamos ver uma pessoa jurídica correndo por aí, fazendo exercício, nós nunca vamos ver uma pessoa jurídica assistindo aula, isso nunca. Por quê? Porque ela só existe dentro do meio jurídico. Ela só existe na horda jurídica. E isso tem consequência que já já nós vamos ver. já já nós vamos falar sobre essas consequências dela só existir no meio jurídico. Oi? Perdão te interromper, é que... Pode interromper à vontade. O caso do McDonald's, exemplo, a gente vai em um restaurante deles e é desrespeitado. Aí com isso, a gente pode entrar com uma ação contra ele. Então a gente não vai estar entrando contra o McDonald's, mas se com o CEO, tipo, dele... Calma. Espera aí um pouquinho só, deixa eu ligar o ventilador aqui que está esquentando. Claro que está esquentando. Está batendo sol aqui agora. Vamos lá, você vai me entender. Mais para frente, nós vamos ver o seguinte. A pessoa jurídica, ela não existe fora do meio jurídico. Ela só existe dentro do meio jurídico. Só que quem faz a pessoa jurídica é o funcionário, é o administrador, é o gerente, é o proprietário. Se é ele quem exerce o papel dentro da pessoa jurídica, quando eu vou processar alguém e falo, não, eu vou processar o McDonald's. Eu estou processando o McDonald's. e o juiz vai dizer quem que é o responsável pelos atos do McDonald's. É o fulano de tal? É, então vamos chamar ele. Nesse caso, a empresa paga indenização, nesse caso, a empresa tem que fazer nota de retratação. Mas por quê? Porque você tem pessoas que fazem isso por ela. Né? Então, nesse caso, sim, dentro da esfera civil, nós vamos ver que a pessoa jurídica, ela assume responsabilidade e ela assume funções. E quem é demandado pela responsabilidade dela é a pessoa que deu causa. Por exemplo, eu dei um tiro em algum de vocês lá dentro da escola e matei. Escolhi um. Deu vontade. Falei, não, hoje eu vou matar um. Deixa eu ver. Alguém que começa com ju e termina com lia, por exemplo. Aí eu boto na fileira, fecho o olho e mata uma das júrias. Quem matou não foi o IEF. Quem matou fui eu. Então, quando você for processar o IEF, o IEF vai falar, ó, eu, o IEF, foi um IEFão que foi lá e deu tiro. Não foi, foi o professor. Não foi, problema dele. Agora, vamos imaginar que eu cometi um crime de homofobia contra alguém da turma. Peguei alguém da turma e cometi um crime. Falei que era bichona, que era gaysão, que era viadão, que eu odiava. Na hora de processar, você vai falar, pô, é o professor, é, mas ele está lá enquanto professor. Ele está lá representando a escola. Ele é o representante da escola. Então, eu não vou no professor. Eu sou mais esperto. Eu vou na escola. Por quê? Porque a hora que eu processar, eu falo, não, eu não me matriculei para ter aula com o professor Antenor Roberto. Ele quem fez o ato, mas eu não me matriculei. Eu me matriculei no Instituto Federal. Então, quem tem que assumir o ato do professor é o Instituto Federal. Porque o professor, ele trabalha para o Instituto. Tivesse o Instituto escolhido melhores pessoas. Então, o processo vai no Instituto. Por quê? Porque direito penal, ele é personalíssimo. Ele é a pessoa que faz. O crime, a contravenção, o ilícito, quem faz é a pessoa. É alguém que faz uma ação. Em empresa, se é uma ficção, ela não tem como fazer ação. No entanto, na esfera civil, eu, aqui, aqui, penalmente, sou eu. Eu, professor Antenor Roberto. civilmente, não sou eu. É a escola. Mesmo não estando uniformizado, mesmo não estando no estabelecimento comercial da escola, mas nós estamos usando um link da escola. Eu entrei nessa aula com o meu e-mail profissional. Então, aqui, é como se estivéssemos na escola. A mesma coisa serve, por exemplo, fizemos uma visita técnica. Que eu espero, muito em breve, a gente começar a fazer, poder começar a fazer visitas técnicas. Nós fizemos uma visita técnica. Saímos. Acontece qualquer coisa na visita técnica. A pessoa é responsável. Por quê? Porque a visita técnica é dentro da escola. Só para exemplificar esse caso da visita técnica. Da parte de marketing, que vocês, vai ser no terceiro ano, na hora que a gente já tem um bom conhecimento, eu pego a galera e levo para São Paulo. A gente vai no mercado municipal de São Paulo, que lá é mercado, mercado mesmo, de verdade. Mercado com hiper concorrência, livre concorrência, livre mercado. Depois, a gente vai na 25 de março, maior shopping popular aberto do país, para vocês verem lá também. E vamos à Bolsa de Valores, para conhecer o que é o mercado empresarial. Nessa visita, todo mundo de uniforme, inclusive o que vos fala, porque eu vou com a camiseta da escola, com a minha camiseta que faz alusão a eu ser o professor da escola. E, na 25 de março, é óbvio, que se eu chegar e falar que está liberado, a galera vai fazer as pesquisas que precisam fazer? Vai. Mas vai querer fazer compra, vai querer ver isso, vai aquilo, vai aquilo, você fica doido lá no meio. Só que eu tenho horário. Por quê? Porque a gente sai de lá, vai para outras três visitas técnicas. E São Paulo, se você perde dez minutos, você não chega mais onde você quer. Você está enroscado. O que eu faço? Pessoal, tal hora em tal ponto, o ponto é esse, tal hora, todo mundo aqui, quem não chegar, leva a advertência. Professora, advertência fora da escola. Sim, responsabilidade. Por quê? Porque lá, civilmente, estamos todos num ambiente da escola. Aí, se por acaso algum de vocês cometer qualquer crime lá, foi você quem cometeu, não foi a escola, foi você. Por quê? Porque é personalíssimo. Então, a ficção jurídica, eu posso processar uma empresa, por quê? Porque civilmente, alguém está dando andamento às atitudes da empresa. Então, processar a empresa, para mim, é muito mais fácil, pois a empresa se vira com a pessoa. Então, o normal é processar a empresa. Penalmente que não, porque penalmente eu preciso de uma atividade, eu preciso de uma ação, e a empresa sozinha não toma ação. Ela é uma ficção. Deu para entender? Sim, obrigada. Conforme a gente for caminhando, você vai ver que vai ficando mais fácil de entender. Nós estamos ainda bem no comecinho, tudo, conforme a gente for andando, para vocês já ficar mais claro de entender como que funciona essa ficção. E aí, vocês vão entender por que foi criada essa ficção. Professor, aqui está no artigo 40, fala que as pessoas jurídicas são de direito público. Aí vem interno e externo. Esse interno e externo é do direito público? Isso. Isso. Vou falar nisso agora. Então, o Brasil, o Brasil admite dois tipos de ficção jurídica que a gente chama de pessoa jurídica. As de direito público e as de direito privado. bem raso, bem direto. Direito público é o governo, é a administração pública nos seus três níveis, federal, estadual, municipal. E privado são todas as outras empresas que estabelecem, que estabelecem, não, desculpa, que devem seguir o regime privado. As de direito público, eu divido em duas. São as de direito público interno, as que estão dentro do Brasil e as de direito público externo. Embaixadas, ONU, qualquer outro organismo. A Greenpeace, apesar de não ser governamental, mas é uma pessoa jurídica externa, são pessoas jurídicas que respeitam leis de outros países. e as de direito público interno são pessoas jurídicas brasileiras, nacionais, que respeitam as leis do país. bem ralo, bem fácil. Professor, então, toda empresa do governo é direito público? Não. Não. Nós vamos ver daqui a pouquinho que não. Eu vou explicar para vocês a hora que chegar o artigo correto. mas, por enquanto, fica com isso. Direito público é governo, tanto interno como externo. Direito privado é todas as empresas que seguem a legislação privada. porque as de direito público seguem o direito administrativo, que nós não vamos ver, é outro ramo do direito. E não cabe a nós. Então, vamos lá. 41. Direito público interno. União, Estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, as autarquias e as demais entidades ficaram a ter público criados por lei. Então, primeira coisa, para ser direito jurídico, para ser pessoa de direito público, precisa ser criada por lei. Ponto final. É a lei quem cria. Privado não precisa. Privado depende da vontade das pessoas. Público não. É a lei quem cria. E ponto final. Quem que são? Vamos lá. Opa, o que eu fiz aqui? Volta. Ah, obrigado. Apertei alguma coisa aqui que não era para ter apertado. União. Eu, professor Antônio Roberto, sou funcionário da União. Eu não sou funcionário do Brasil. Eu não sou funcionário da República Federativa do Brasil. Não sou funcionário do Presidente da República, não. Eu sou funcionário de uma ficção jurídica chamada União. Mais precisamente, de uma autarquia. De nome, Instituto Federal do Triângulo Mineiro. O que é, professor? O que é a autarquia? Autarquia é um tipo de pessoa jurídica de direito público. e eu dei um exemplo para vocês. O Instituto Federal é uma autarquia. Ela é criada por lei com esse nome, chamada autarquia. O que é a outra autarquia? Codal. Entendi. Entendeu? As autarquias são empresas de direito público. Ponto final. Tipo, escola municipal, estadual e a federal. Exatamente. São todas autarquias. Apesar de... As federais são vinculadas ao MEC, estaduais, secretaria. Todas elas são empresas em si. Todas elas são autarquias que são empresas em si. Por que isso é importante? Porque a gente recebe recurso. O recurso que a gente administra, o dinheiro que vem para a gente pagar nossas contas e administrar, somos nós que recebemos. Entendeu? A gente que recebe esse dinheiro. Então, nós precisamos fazer uma empresa para tocar esse dinheiro. E o nome dela é autarquia. Oi? E as escolas particulares? As escolas particulares não são, né? Não, não, não. Nós vamos chegar lá que isso aí vai dar muita confusão e nós vamos debater muito no tributário no terceiro trimestre. Mas não são, não. São outra coisa. Nós vamos chegar lá. Estados, DF e territórios. Hoje, no Brasil, nós não temos mais territórios. A Constituição de 88 acabou com os territórios. Mas até 88 a gente tinha território. território são apêndices dos estados, digamos assim. Hoje não tem mais. E os municípios? Como eu falei para vocês, as autarquias, inclusive as associações públicas e qualquer outra que seja criada por lei e essa lei deu caráter puro. São elas. Salvo disposição em contrário. Então, se a lei não fala o contrário, o que vale é isso? As pessoas jurídicas de direito público, aqui se tem a dada estrutura de direito privado, regem-se no que couber, quanto ao seu funcionamento, pelas normas desse código. Parou. vocês já devem ter ouvido falar, a Caixa Econômica Federal, ela é uma empresa pública ou uma empresa privada? Ela é pública? Parabéns. Mas queria privatizar ela, não queria? Sim, eles estão querendo, mas eu acho que a Caixa não vai não. A Caixa, ela cumpre uma função social, imagino que ela não vai. Imagino. Mas, no Brasil, tudo que a gente imagina, desimagina. Mas vamos lá. Ela é um banco público. Legal. Ótimo. Ela é uma empresa pública. Ótimo. Legal. Só que a Caixa Econômica Federal, ela atua no mercado que tem um monte de concorrentes privados. Se eu falar que ela é de direito público, ela tem um monte de mimimi que ela não faz. Vou dar um exemplo para vocês. Dois. Vou facilitar. Primeiro, uma empresa pública, ela tem imunidade tributária. O que é isso, professor? A escola não paga IPTU para a prefeitura. Por quê? Porque uma empresa pública não cobra da outra empresa pública, do outro ente público. Então, nós, nossa área, não paga IPTU. Legal. Legal. Chuchu, beleza. Jói? Imagina se a Caixa tivesse essas vantagens. ser correntista da Caixa, ia ser muito melhor que ser correntista de qualquer outro banco. Por quê? Porque a Caixa poderia cobrar taxas mais baixas, teria um lucro muito maior, porque ela tem que pagar um monte de coisa. E isso é injusto. Ao mesmo tempo, se a Caixa fosse público, ela teria dever de licitar. O que é licitar, professor? Existe, no Brasil, o ente público só pode fazer compra por licitação. O que é isso? É um processo onde você vai e escolhe, dentro das propostas que forem apresentadas, aquela que melhor se adequa aos interesses do Estado. Seja o menor preço, seja a melhor técnica com o menor preço. Então, tudo, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai fazer, precisa de licitação e edital. Vocês estão vendo, para entrar num auxílio da escola, edital, tem que ter edital, e precisa seguir o edital. O que é a pessoa se a Caixa Econômica fosse fazer isso? Para qualquer coisa que ela fosse fazer de licitação? Enquanto um banco privado, rapidinho, compra um negócio, precisa de um sistema novo, um software novo. Um banco privado, em três minutos, resolveu, instalou e já está funcionando. A Caixa precisaria fazer um projeto básico do que seria o software, desenhar esse software, escrever tudo que ele tinha que ter, abrir para uma consulta pública, quando tivesse tudo pronto, o que eles chamam de projeto básico, você abrir uma licitação, esperar 15 dias para a entrega de proposta, abrir os envelopes, ver a melhor proposta, aí escolher a melhor proposta, o segundo colocado não aceitou, entrou na justiça contra, embargou a licitação, a licitação não anda, porque está embargada, e eu estou sem o sistema ainda. Então, seria injusto com a Caixa. O que o parágrafo único fala, então, se você tiver uma empresa pública, uma empresa de direito público, uma empresa onde o poder público, ele tem a maioria do capital, ele tem todo o capital, como é o caso das empresas públicas, mesmo que eu chame de empresa pública, ela é de direito privado, ela se equipara de direito privado, porque, senão, ela vai ter prerrogativas, que são coisas boas, que são vantagens, que os outros não vão ter, só que ela vai ter sujeições, que são obrigações, que vão travar ela, que os outros não vão ter. E isso é injusto com a concorrência. Por isso, equipara. Então, nós não temos isso. Ah, vocês concorrem com a, com a, as escolas particulares. Não, nós cumprimos uma função bonitinha. Nossa função é fornecer a melhor educação. Se o menino quer vir da particular para a nossa, ótimo. Ó, é sinal que nós estamos cumprindo com a nossa função de dar uma educação, de dar um ensino muito melhor que o particular. A Caixa Econômica Federal, não. Ela vai para a televisão, ela faz propaganda, ela patrocina esporte, ela faz o que for para que? Para convencer as pessoas a saírem para ela. Então, ela está no mercado. Nós não, nós abrimos o nosso processo seletivo. Quem quiser como vocês quiseram, venha. Quem não quiser, não venha. É a vida. Já a Caixa, não. A Caixa vai para o mercado. A Caixa tenta convencer as pessoas a ir para ela. Por isso que ela, mesmo sendo uma empresa pública, ela segue as regras do Código Civil. Ela é equiparada a uma empresa de direito privado. Professor, eu não entendi muito bem a diferença da empresa pública e da empresa privada. Eu fiquei um pouco confusa. Ó, empresa pública, pública, ela tem algumas vantagens e algumas obrigações que outras não têm. Entre as vantagens, não paga tributos sobre o seu patrimônio, por exemplo. Coisa que nós vamos ver lá no terceiro trimestre. E isso já dá uma diferença enorme no trato do dinheiro. Entre as suas obrigações, fazer licitação, contratar via concurso público, tem que ter concurso. Se não tiver, não contrata. O particular não tem nada disso. O particular contrata, demite, traz quem ele precisa e ponto final. Eu já vi caso da pessoa passar num concurso público e a hora que ela chegar, ela não ser o que a escola estava precisando. Dá um exemplo para vocês. Fácil. Fácil. do dia a dia nosso. Machuquei aqui. Em 2014, em 2014, nós fizemos um concurso para o professor. Foi nosso último concurso para o professor. Foi em 2014. Nesse concurso, passaram sete pessoas. Foram sete aprovados. A primeira colocada, nós chamamos professora Luna. Ela veio, assumiu, tá? Belezinha, legal. Nós precisávamos de outro professor. Tem um concurso? Tem um concurso. Vamos ver quem é o segundo lugar? Vamos. Analisamos o segundo colocado. Olhamos o segundo colocado. vimos tudo que fazia, vimos como que fazia, tudo, 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 de cabo a cabo, o segundo colocado. A gente precisa. É legal. Vamos chamar? Vamos. Chamamos. Professora Cristiane. Senhora, agora, precisamos de outro. Ou nós fomos no nosso concurso. Olhamos o terceiro colocado. Para as funções do terceiro colocado, nós temos dois professores que já fazem, que já desenvolvem, e um que pode vir desenvolver caso necessário. Para que nós vamos chamar essa pessoa? Nós não vamos. E com isso, o que aconteceu? A gente não pode trazer mais um colega. Por quê? Porque esse colega, infelizmente, não dá. Esse colega não entra. Se é uma particular, o que ela faz? Eu preciso disso. Já faz o anúncio. Lembra? Anúncio? CTH? Já faz o anúncio. É o recrutamento. Precisa de professor com as seguintes características. Pá, 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 pá. Pronto. O público não. O público tem que abrir um concurso. E enquanto você tem um concurso válido, você não pode abrir um novo concurso. Como o concurso ainda está válido, nós não podemos chamar ninguém para o concurso. É a vida fazer o quê? É assim que... Mas, tipo, você não poderia abrir o concurso e no próprio, assim, anúncio do concurso já colocar características, assim? Tipo, juntar. Então, mas aí vamos, vamos raciocinar comigo. Eu vou fazer um concurso. Enquanto esse concurso estiver válido, e geralmente vale por quatro anos, eu não posso abrir outro. O que eu tento nesse concurso? Eu sento e vejo. Bom, o que a gente precisa para os próximos quatro anos? Disso, disse e disse. Aí eu coloco. Pode ser que você dê um azar, por exemplo, dos... Ah, eu vou precisar de três. Os três terem a mesma formação. Porque é uma prova, você nunca sabe. E aí, a hora que você vê, fala, pô, mas esse aqui, o segundo, o primeiro colocado entrou. Mas o segundo trabalha com a mesma coisa que o primeiro. E agora? É o problema do concurso. O concurso é frio. E o concurso não necessariamente pega quem é o melhor. Ele pega quem passou o melhor. Mas quem passou o melhor, nem sempre é o melhor. Professor. professor. Tanto é que vocês devem ter percepção de que alguns professores são bons, outros vocês não se adaptam. Mas todos nós passamos no concurso público. Todos nós. Então, em algum tempo, nós fomos o melhor que o concurso selecionou. se é do privado, não. Professor Fulano de tal, professor Beto, não gosta dele. Minha, o cara ruim pra caramba. Nossa, dá uns exemplos malucos. Ou, como eu falei, cara, homofóbico demais da conta. Você vai no dono da faculdade, dá uma pressionadinha, ele manda embora e traz outro. Isso nem o público tem. Pra mandar um professor embora, você precisa que ele ou peça as contas por si só, ou roube, ou mate alguém, ou cometa algum crime. Ah, professor, mas você fez um crime de homofobia. Aí eu posso falar. Pode. Eu vou abrir uma comissão de sindicância, vai ver se eu cometi o crime mesmo ou não. Se eu cometi, vai abrir uma comissão de processo administrativo, vai rolar o processo administrativo, eu vou ser processado. Aí a comissão de processo administrativo, dentro de todas as opções que ela tem, ela quem vai falar, ó, ele merece ser punido com demissão. Manda embora. No que vem minha demissão, eu entro na justiça e falo que eu não tive defesa, que eu quero, a justiça reverte minha demissão, eu continuo na escola e por aí vai. Agora, se eu sou do privado, tchau, passa no RH. É, RH, por favor. Você nem vai, você está chegando na escola, vai entrar alguém, já chegou, vem cá, vamos ali comigo, já te leva no RH e você já nem é mais, já tem outro no seu lugar. Dá aula, e você, embora. Então, isso, isso tudo, essas prerrogativas, essas vantagens, e essas sujeições, essas, essas obrigações, essas travas, elas desequilibram o mercado se eu pegar, se eu pegar uma empresa pública e jogar no meio das particulares. Por isso que o Código Civil fala, público, tem tudo isso que eu expliquei para vocês. Todas essas prerrogativas, essas vantagens, e todas essas sujeições, essas obrigações, menos aquelas que se equiparam ao particular, porque aquelas que se equiparam ao particular vão ter, seguir a mesma regra do particular. por enquanto, deu para entender um pouquinho? Que a ideia é, por enquanto, vocês vão fazendo conhecimento. Nós estamos andando ainda nesse território. Como eu disse para vocês, o 41 está aqui, vocês reconheceram, ele é lindo, vocês sabem que nós temos pessoas jurídicas de direito público interno, que essa União é o Estado, o Estado, o Estado e o Estado, o Estado e o Estado, os municípios, o IFTM, qualquer outra que a lei dê cara, beleza, beleza? E só. Isso aqui, não costa. Vocês já sabem que ela existe. Porque agora, se eu fosse seguir para esse tipo de empresa, a gente ia falar de direito administrativo. E nós não temos isso, nós vamos falar de direito empresarial. Então, essas aqui, para mim, não interessa. Interessa de agora em diante. Professor, pode repetir para mim, por favor, o que significa autarquias ou autarquias e licitação? Por favor. você poderia... isso aí, isso aí mesmo. Oi, tá. Vamos lá. Autarquias. Autarquias são empresas públicas, totalmente públicas, que dependem de recurso público. um... é uma empresa que você... Desculpa, eu falei uma mentira. A Codal não é uma autarquia. A Codal é uma empresa mista. É uma sociedade de economia mista. Desculpa, porque tem uma coisa que eu errei. A autarquia, ela não cobra pelos seus serviços. Ela é remunerada pelos impostos. Então, uma empresa como a outra, uma firma, uma empresa como qualquer outra, porém, ela não cobra suas coisas. Ela é remunerada por impostos. Essa é uma autarquia. Já a licitação é o nome que se dá ao processo de compra que é feito pelo governo. O governo, para fazer compra, ele precisa de licitar. O que é isso? Abrir um procedimento, abrir um processo, que pode ser convite, convocação, edital. Ela pode ser concorrência, pode ser leilão, pode ser menor preço, pode ser carta convite. Então, é um processo que o governo faz para compras. Infelizmente, nós não temos tempo para ver, mas é muito legal, é muito joia, apesar de ser furada. Mas, mais para frente, a gente comenta um pouquinho sobre isso na hora que chegar mais perto disso. Agora, a empresa pública é aquela que tem algumas vantagens e obrigações, mais vantagens e obrigações que algumas, e a empresa privada é que, tipo, faz um recrutamento meio que específico, tipo assim, precisa de tal pessoa com tais características. Empresa pública, ela tem que seguir o que a lei manda. Empresa privada, ela segue o que o Código Civil manda. Uma das nossas primeiras aulas. Ao particular, é dada a prerrogativa de fazer tudo que a lei não proíbe. Ao agente público, ele só pode fazer aquilo que a lei permite. Se não houver uma lei permitindo, ele não pode fazer. Então, eu não posso, e é vero, é verdade, pela nossa organização didático-pedagógica da escola, eu não posso ficar sem dar uma prova para vocês. Mesmo se eu quiser. Por quê? Porque na organização didático-pedagógica, que é um dos regulamentos nossos, fala que obrigatoriamente tem que dar uma prova escrita. No mínimo, uma prova escrita sou obrigado. Quando a gente estiver no presencial, é duas, no mínimo. Então, professor, você não pode escolher? Não, não posso. Por quê? Porque a lei não permite isso. Se eu estivesse numa escola particular e não quisesse dar prova, e a escola não viesse em cima de mim, eu não daria a prova para o final e vamos embora. Por quê? Porque não tem lei que me obriga a dar essa prova. A grande diferença é essa. Empresa de direito público, ela tem que seguir tudo que a lei manda. tudo, sem exceção. Empresa de direito privado, ela pode fazer tudo aquilo que a lei não permite ou que a lei não proíbe. Se a lei falar que nós, para admitir vocês na escola, precisamos fazer um processo seletivo que tenha prova escrita, prova oral e teste físico, nós somos obrigados a fazer. Se não houver uma lei escrita que obrigue as escolas particulares na sua entrada a fazer prova escrita, prova oral, teste físico, eles não fazem. Por quê? Porque não tem lei nenhuma que obriga. O nosso, se a lei fala é imperioso fazer, tem que fazer. Ah, eu não posso escolher não fazer? Não posso, porque a lei está mandando fazer. É mais ou menos assim, e eu tenho que fazer tudo o que a lei manda, exatamente o que a lei manda. Então, a empresa privada, você tem a opção de escolher o que o senhor quer? Exatamente. Desde que não seja proibido em lei, desde que não seja ilícito, você está liberado, pode fazer o que quiser. quer ver? Vamos imaginar, vamos imaginar que no Brasil não existe nada, nada na lei que fale que racismo dentro de restaurante é crime. Não tem nada, nada que fala. vocês vão ao refeitório do IEF e alguém comete um crime de racismo. Para ficar mais claro, que muita gente confunde e confunde da pior maneira possível, crime de racismo não é branco contra negro. É de uma raça contra outra. Apesar de eu odiar esse termo, porque vocês podem perguntar para a Fabiana, não existe raça. Existe a espécie humana e subespécies que se dividem cor da pele e características de DNA e só. Mas, convencionou, se a gente é igual cachorro, tem raça, então tá bom. Então, crime de racismo é o crime de uma raça etnia contra a outra. Então, pode ser um negro que fala de alguém lá, chama de branquela aguado, branquela azedo, de assassino porque é branco. Pode ser contra um japonês, pode ser contra um coreano, pode ser contra um índio, é racismo. Na lei, não fala que é proibido. Não fala. se acontece essa atuação dentro da escola, isso é crime. Não, parou, parou, professor, parou, 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 falou que a lei falou que não é proibido. A gente público só pode, dentro do serviço público só pode fazer coisas que a lei autoriza a fazer. Se não houver uma lei que fala que eu posso cometer crime de injúria racial contra quem quer que seja dentro do restaurante, eu não posso fazer. Por quê? Porque eu não tenho autorização pra fazer. Eu sou proibido. E se eu fizer, tá errado. Aí você sai feliz. Ai, legal, vou processar alguém na escola. Vai pro McDonald's. E lá no McDonald's o atendente te insulta. Você, uhul, vou ganhar outro processo. Aí você vai lá no advogado. Olha, eu fui insultado racialmente, injurado, no refeitório do Instituto Federal. Saí de lá, fui pro McDonald's, no McDonald's. Quero processar os dois. Direito administrativo. Ou não autoriza. Não autoriza, não. Então, processo. Fez errado. Conduta errada. Direito empresarial. Não proíbe. Não posso fazer nada. Mas você, como é que é? É. Não proíbe. O particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Como não tem uma lei que proíbe, você vai continuar indo do lado, você vai continuar sendo injuriada. Agora, no público, não. No público não tem uma lei que autorize isso. Então, essa é a grande diferença. O público tem que seguir tudo. Exatamente. ou, como diria professores de português usando o latim, ipsis literis. O que é isso? Com todas as letras. O que a lei fala. Particular não. Particular não é a lei. Legal. Não proíbe essa conduta minha? Não. Então, manda bala. Então, eu vou embora. Clareou um pouco agora? Não, agora eu entendi, professor. Muito obrigada. Tá. Como eu falei... O professor, para ter certeza? Oi? Então, o público é... Ele tem que seguir todas as regras e o privado não. Só isso. O privado, ele só não pode fazer o que a regra fala para ele. Isso é proibido. Senão, ele pode. Ah, sim. Entendi. Tá? É... É... Bom, vamos mandar já já o comento que eu ia comentar aqui, ainda mais pra frente. 42, pessoas jurídicas e direito público externo, os estados estrangeiros e todas as pessoas foram regidas pelo direito internacional público. Esse aqui, a gente não entra mesmo. Tá aqui pra vocês saberem quem que são. Esse aqui, que a gente não entra na Seara mesmo. Agora, olha aqui o que eu tinha comentado com vocês. As pessoas jurídicas de direito público interno, são civilmente responsáveis por quê? Por atos dos seus agentes. Que nessa qualidade causarem danos a terceiros. Porque é salvado o direito de regresso. Isso aqui eu já falo já já. lembra que eu falei. Nós estamos no shopping. Numa boa. Contramos lá. E eu cometo um crime de homofobia. De racismo. O que quer que seja. Nessa hora, quem que está cometendo o crime? Eu. Pessoa física Antena Roberto. Mas não. Aí você lembra que nós estávamos no shopping, mas nós não estávamos no shopping passeando. A gente estava numa visita técnica no shopping. Ah! Quem que é responsável então? Sou eu? É a escola. Por quê? Porque eu sou agente e estou na qualidade de agente. Estou trabalhando na escola. Então agora, hoje, nesse momento, vocês estão olhando para a minha cara, mas vocês não estão me vendo. Vocês não estão me vendo. Não, não tem. Não tem. Se eu tivesse, eu ia fazer uma zoeira aqui agora, mas eu não tenho. Vocês não estão me vendo. Vocês estão vendo um IEF grande falando para vocês e balançando as mãos. Vocês estão ouvindo minha voz, mas não sou eu. É um IEF que está aqui. Por quê? Porque nesse momento eu sou o IEF. Lembra que eu falei. Quando vocês, os pais de vocês assinaram um contrato com a escola, que a matrícula, no fundo, no fundo, é um contrato entre partes, eles não contrataram a mim para dar aula para vocês. Eles contrataram o IEF, acreditando que o IEF iria fornecer o melhor quadro para vocês. Então, quem está dando aula agora não sou eu, é o IEF. É ele quem está dando aula. É ele quem está falando. Então, é o IEF quem está aqui. Por quê? Porque eu sou um agente do IEF e estou nessa qualidade. Eu sou um professor e estou falando com vocês da qualidade de agente do IEF. Então, quem é responsável é o IEF. Oi. Teve um tempo atrás um caso que parece que o segurança matou uma pessoa preta em uma rede de supermercado, se eu não me engano. E aí, parece, se a família do cara processar, vai processar os seguranças ou a rede? Vamos lá? Eu sei que caso foi esse e eu gosto de dar nome, eu sou mal. Foi um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, Carrefour. Acho que foi ano passado ou ano retrasado. A família ganhou o segurança terceirizado do Carrefour. Matou o cara. A família ganhou 115 milhões de reais de indenização do Carrefour. Por quê? Porque o segurança, não importa que ele é terceirizado, ele está lá representando o Carrefour. O cara que morreu, a família do cara que morreu, não sabe quem que é a empresa de segurança. Não sabe nem quem que é o segurança. Então, como que eles vão processar uma pessoa que eles não sabem? Quem que eles processam? O Carrefour, óbvio. Semana retrasada, vocês devem ter visto, caiu um prédio lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Construído pelos milicianos lá. Vamos imaginar? Beto, abre um processo contra o Carrefour ou contra o segurança? Carrefour. Mas o segurança não vai arcar com as consequências, não? Ele vai ficar de boa? Aí o Carrefour vai contra o segurança. Aí o Carrefour vai contra a empresa do segurança, porque o Carrefour também não contratou o segurança. Quem que o Carrefour contratou? A empresa. foi a empresa que mandou aquele cidadão para lá. E aí a empresa vai contra o segurança. Lembrem-se, meus caros, lembrem-se. Num caso desse, nós temos duas atividades. Nós temos a atividade penal, o cara matou, e aí não foi o Carrefour quem matou, não foi a empresa. lembrem-se sempre. Quem que matou? O indivíduo. Por quê? Foi, porque ele é responsável por ser usado. A pessoa jurídica não mata. Não. Quem matou foi o segurança, quem vai responder é o segurança, porque foi ele quem cometeu a ação. não foi o C do Carrefour que caiu na cabeça do cara, do nada, resolveu, vou despencar daqui na cabeça do homem e se mora. Não. Foi o segurança que de vontade própria cometeu a ação. Então, quem responde pelo crime é ele. Esfera penal. Isso, para nós, não interessa. A gente não estuda direito penal. A gente estuda direito civil. Na esfera civil, já é diferente. Por quê? Porque na esfera civil, aquele segurança, o caixa do McDonald's que o ano passado insultou um rapaz que foi comprar porque era negro, o cara do RH que insultou uma menina negra que falou na cara dela o ano passado, ano retrasado, retrasado, 2019, em Curitiba, falou para ela que o emprego era dela, mas ela tinha que ir com outro cabelo porque aquele cabelo lá não combinava com a empresa. Aquele cabelo era muito negro para a cultura empresarial. Esses, a indenização que vai ser paga, a responsabilidade civil não é deles. Eles estão lá fantasiados com a logomarca da empresa. Seja do Carrefour, do McDonald's ou dessa empresa que eu não sei qual que é. Eu só sei do caso. Aí vocês vão me perguntar, tá, professor, por quê? Não foi a empresa que agiu, mas é a empresa, as pessoas da empresa que são responsáveis por colocar ela lá. Quem me colocou aqui não foi, como falei, os pais de vocês não me contrataram, os pais de vocês contrataram o IF. Quem me colocou aqui não foram os pais de vocês. pode ter certeza que eles me conhecem porque sabem que eu estou na coordenação, eu já fiz reunião com os pais, mas tem pai que nem sabe que eu existo. Não veio em reunião, não conhece, não sabe, sabem nem que eu existo. E tem pais que não sabem, alguns professores de vocês nem que eles existem. Por quê? Porque eles confiaram no IF. Então, se um professor desse faz qualquer coisa, eu não vou contra ele, porque eu não contratei o IF. Eu não contratei o professor, eu contratei o IF. Quando o cara é morto no Carrefour, dentro do Carrefour por um segurança, a empresa não vai processar o segurança. O cara não foi lá, oi, segurança, tudo bem? Vim aqui fazer compra porque eu te amo. Vim aqui comprar você. Não. Ele foi até o Carrefour. Tanto que a gente fala, ó, vou para a aula no IF. Ninguém fala, hoje eu vou para a aula do Beto. Não, eu vou para a aula na escola. Quem vai ministrar é o Beto, mas eu vou para a aula na escola. McDonald's, a mesma coisa. Olha, eu vou até o McDonald's. Ah, mas a menina me insultou. É, mas eu fui até o McDonald's, eu não fui até a menina. Eu não tenho responsabilidade por aquela menina e muitas vezes é o que eu estou falando para vocês. raciocinem isso. Eu não sei nem quem é. Eu não sei nem qual o nome da pessoa. Como que eu vou processar alguém que eu não sei o nome da pessoa? Tem como. Vão para o prédio que o prédio vocês vão entender. Vamos imaginar que esse prédio, eu vou dar até nome para uma empresa. É a construtora Joaquim da Silva. O prédio desabou. Morreu um monte de gente. Três anos depois de construído, desaba o prédio. Quem foi o pedreiro que fez o prédio? Quem foi o mestre de obra que fez o prédio? Quem foi o engenheiro que assinou a planta do prédio? Quem foi o engenheiro que fez o projeto? Todos os cálculos, todas as contas do prédio. Quem foi o arquiteto que colocou alguma coisa no prédio para embelezar e com isso acabou ajudando na desestrutura? Eu vou processar quem? Bota o tico e o teco de vocês para funcionar. Quem que eu vou processar? Tem empresa, né, professor? Sim, é empresa que colocou isso para trabalhar. É, não dá para você... Como é que fala? Ah, não lembro. Mas não dá para ser as pessoas. Você não sabe quem são, quem fizeram. Você não conhece elas. Só é empresa. Então, está vendo? Agora vocês estão começando a entender. Se entendeu isso, agora vocês estão começando a entender. quando você sai de casa para ir para uma empresa, se acontece algum ilícito penal, algum crime, foi uma pessoa que cometeu. Empresa... A pessoa jurídica, ela só comete crime ambiental e é muito específico. Que é aceito porque no código ambiental um louco colocou que tinha. Mas crime, crime são pessoas. Agora, pega o crime de injúria. A pessoa é processada pelo crime. Só que alguém vai me pagar a indenização. Eu não quero saber se é a pessoa. Como eu falei, às vezes eu nem conheço quem que é. É o McDonald's quem vai me falar que aquela pessoa está lá e é ela que vai responder penalmente. Agora, quem colocou aquela pessoa para atender foi o McDonald's. eu não preciso conhecer a pessoa. Eu não fui lá por causa da pessoa. Eu fui lá por causa do McDonald's. Então, eu vou processar quem eu conheço. Eu vou processar o McDonald's. Por quê? A mesma coisa que eu falei do público, nós vamos ver mais para frente na lei, serve para o privado também. Para as pessoas jurídicas de direito privado. Tudo que eu fizer enquanto pessoa que está trabalhando pela empresa, quem faz não sou eu quem faz a empresa. Por mais que vocês achem que minha aula é um lixo, uma porcaria, vocês vão reclamar é no IF. Por quê? Porque quem está dando aula para vocês não sou eu, é o IF. Aí vocês estão vendo uma live minha no YouTube. Aí vocês estão vendo uma palestra minha no Instagram. Estão vendo um vídeo no meu canal do YouTube. Ali sou eu. Ali não é escola. e sou eu. Qualquer coisa que estiver lá sou eu. Nesse momento, 2h20, ou já, tem aula que o assunto é bom, o trem rende. Nesse momento, 2h20, está escrito no calendário da escola, no horário de vocês está escrito sou eu que estou dando aula. Sou eu que estou aqui dando aula. Sou eu que estou aqui com vocês, falando, gesticulando e mostrando e conversando e batendo papo. Sou eu que estou aqui. Só que está no horário da escola. Então, não sou eu quem está falando com vocês, porque o pai de vocês não me contratou. Contratou a escola. Então, se for processar, vai processar a escola. Depois a escola se vira comigo. Vocês vão chegar, por exemplo, o professor Beto me ameaçou, me caluniou, foi homofóbico. Quem que é esse cidadão? Ah, é lá do IEF. Processo no IEF. Depois o IEF se vira com ele. Eu não conheço o cidadão, eu não sei onde ele mora, não sei para onde que eu mando o processo, eu não sei, eu não sei onde ele mora. Vou processar o IEF. Por quê? Porque eu contratei o IEF. Se esse cidadão está dando aula no IEF, vou perder ele, a culpa do IEF. de ter colocado lá. Ah, mas ele cometeu um crime também. Ah, cometeu, cometeu. Então, no processo civil, que eu estou processando o IEF, eu falo, também houve um crime, então eu quero o endereço, toda a identificação para que possa fazer a instrução criminal. Aí, dentro do processo, o IEF entrega meus dados, meu endereço, tudo, e aí me processa criminalmente. Mas, civilmente, quem vai pagar a indenização, quem é responsável por responder o processo por indenização é o IEF. Porque a lei entende que, a partir do momento em que o IEF me coloca para trabalhar aqui, eu não sou mais eu. Nesse momento, vocês estão me vendo, mas vocês deveriam estar vendo um IEF. bem grandão. Professor, se eu, exemplo, o senhor insulta alguém da sala e essa pessoa vai querer te processar, vamos supor, ah, não, eu quero processar aquele professor que me insultou e tudo mais. E você só pode processar o professor se você tiver a identificação dele com todos os dados e tudo mais, ou, tipo assim, você já vai direto no IEF. Porque é como o senhor diz, né, o senhor está trabalhando para o IEF. Então, é como se o senhor tiver, é como se o IEF seria o senhor, vamos supor. E aí, como que eu faria para te processar? Assim, eu teria que processar obrigatoriamente o IEF ou eu teria a opção de te processar? Tipo, se eu pedisse as informações para o IEF, não, me dá as informações e diz, está o professor que eu quero processar ele e não o IEF, todo, sabe? Que teria como? Bom, vamos lá. Opa, o que é isso aqui? Espera aí. O que é isso aqui? Ah, liberalista de chamada para vocês, tá? Vocês vão ver. Vamos lá, Júlia, você vai entender. Eu vou explicar, você vai pegar. O negócio é assim. Professor, desculpa interromper o senhor e a Júlia, mas é que a Rafaela Araújo do 1º D pediu para avisar o senhor que ela está sem internet. Ah, tá bom. Beto também tem uma coisa semelhante à da Júlia. No caso, é o processo IEF no qual eu estudo ou processaria o governo que é uma instituição federal? Tá, então vamos lá. Eu cometi a ação, fui eu quem cometi. Vocês sabem meu endereço? não. Vocês sabem meu RG, meu CPF? Não. Minha data de nascimento? Não. Cidade que eu nasci? Não. Onde eu trabalho? Aí eu sei. Tá vendo como é mais fácil? Entendeu como é mais fácil? Por que eu vou direto na escola? Porque para mim é muito mais fácil ir, porque lá eu sei tudo. Mas não, professor, eu não. Eu acho errado. Eu acho errado é processar o IEF. Muito errado. Eu acho que tem que ser o senhor. Então o que eu faço? Eu entro com um pedido judicial para que o IEF abra para você todos os meus dados. aí o IEF abre todos os meus dados para você. E aí você me processa. Por quê? Porque aí eu pedi para o IEF. Eu sei onde fica o IEF. Aí eu peço para o IEF. Agora, por que não o governo federal e sim o IEF? Porque o governo federal ele está fora do IEF. Lembra que eu falei que o IEF é uma autarquia? Se o IEF é uma autarquia, eu reconheço que o IEF é uma pessoa jurídica de direito público. Então ele tem capacidade jurídica. Se eu for no governo, o governo vai falar cara, não tem nada a ver com esse cidadão e não foi eu quem colocou ele lá. Quem colocou ele lá foi o diretor da escola. Mas se vira com a escola. Por quê? Porque a autarquia é um ente personalizado. Resumindo, é um ente que tem personalidade jurídica. Então por isso que eu vou no IEF e não no governo federal. E por que que eu não vou no professor? Porque eu não sei. Eu não sei, eu não faço ideia. Eu não consigo chegar. Vamos processar, vamos? Onde que a gente pode, para quem que a gente pode mandar o processo? Ah, vamos mandar lá para a escola. Não adianta, ele não está indo na escola. Ah, manda na escola que a escola manda para ele. A escola não é obrigada a mandar para ele. Não tem obrigação nenhuma de mandar para ele. Ah, e qual que é o documento? Não sei. Como que você vai processar alguém que você não sabe o documento? Que muitas vezes, às vezes, não sabe nem o nome completo da pessoa. Não sei. Então como que você vai processar? Ah, fácil. Processo a empresa. Porque no fundo, no fundo, no fundo, quando eu peço um lanche, quando eu compro uma comida, quando eu vou fazer compra, quando eu vou fazer alguma coisa, eu não vou no fulano de tal. Eu vou na instituição. vocês estivessem estudando, por exemplo, no gabarito. Vocês não estão indo no professor fulano de tal. Vocês estão indo no gabarito. Ah, está estudando no CNSD. Vocês não estão indo na professora Isla, minha esposa, dar aula lá. Não, eu estou indo no CNSD. Quem colocou ela lá foi o CNSD. Então, a responsabilidade é dele. Isso é feito para quê? Para proteger o nosso interesse. Para eu conseguir enxergar quem que está tendo relação comigo. Tanto é que quando vocês foram fazer a matrícula, quando o pai de vocês fez a matrícula, não tem o nome de nenhum professor lá. Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Porque vocês contrataram a escola. Então, quem é o agente que vocês veem? A escola. o prestador de serviço não sou eu. Eu sou um agente contratado pelo prestador de serviço. Então, eu estou aqui me vestindo de IF. E você, como você conhece o IF, no contrato está o endereço do IF, pode pedir para o pai de vocês, na cópia da matrícula, tem o nome do diretor do IF, tem o CNPJ do IF, o endereço do IF, tem tudo. Tudo que você precisa para processar o IF. Até o nome do diretor tem. Tem o nome da pessoa que assinou o contrato lá com vocês, que pode ser o diretor ou pode ser outro. Tem tudo isso lá. Tem tudo. Que é o que você precisa para uma demanda judicial. Já o nome dos professores não tem. Por quê? Esse ano, nesse momento, sou eu que estou aqui. Mas só a título de exemplo. Em 2019, em setembro, dia 4 de setembro, eu fiz uma cirurgia que eu rompi dois tendões nesse momento. Então, em agosto, foi minha última semana de aula, eu saí para outro professor entrar para dar a matéria que eu dava à época, comércio internacional. E eu não dei mais, não dei mais nenhuma matéria. Todas as minhas aulas ficaram com outros professores. Então, você vê, trocou. Alguém chegou e perguntou, vocês querem que troca? Não, mas ele vai fazer a cirurgia, problema dele, nós não queremos. Vocês não contrataram o professor, vocês contrataram a escola, confiando na escola. Por isso que é ela quem responde. clareou? Nossa, muito, muito mais, viu? Muito obrigado, professor. Então, gente, presta atenção, presta atenção. Deu problema com a empresa de celular? Vocês ligaram lá, foram mal atendidos, a empresa é uma porcaria, você não vai processar a atendente, você vai processar a empresa. Seu lanche veio ruim, você não vai processar o entregador, você não vai processar quem fez, você vai processar a empresa. Você foi na padaria, comprou uma rosca, chegou em casa, ela estava com um fundo, chegou lá, eles não quiseram te devolver, você não vai processar o padeiro, você não vai processar o dono, você não vai processar a caixa, você não vai processar a atendente, você vai processar a padaria. Por quê? Porque é ela quem você está vendo. Quando você sai da sua casa e se desloca a um local, você está se deslocando porque aquele local tem alguma coisa. pode ser que é perto, que eu goste, o que seja, mas aquele local tem alguma coisa. Então, é ele que é o responsável. Tinha alguém que ia falar e eu cortei. Outra pergunta, comigo de novo. Professor, se eu puder falar de novo para mim, por favor, sobre o direito público interno? Direito público interno são todos aqueles que estão dentro do país. São todas as empresas, todas as pessoas jurídicas que estão dentro do país. Por ser público, fazem parte do governo. Tem alguma coisa com poder público, com administração pública. E são internas, são dentro do país. a União, estados, distrito federal, município, territórios, as autarquias, que são o nosso caso, e qualquer outro tipo empresarial que a lei, na sua criação, fala, essa lei cria uma empresa de direito público interno. Aí o direito público externo seria empresas de fora. Seriam entes governamentais, mas fora, de fora do país. Ah, outra pergunta, professor, de novo. Então, vamos embora. O que faria para, tipo assim, tá, uma pessoa me insultou, aconteceu alguma coisa e eu queria processar alguém. Onde que eu vou? Qual que vai ser a primeira iniciativa que eu tenho que tomar? Tipo, e eu vou em algum lugar falar com tal pessoa, que essa pessoa vai me puxando e até eu conseguir meu processo, como é que funciona? Primeira coisa que você faz é advogado. E aí você vê em qual esfera que é. Se é civil, se é penal. Não, eu quero, é uma indenização. Eu comprei um produto, a empresa não quer me ressarcir e eu quero uma indenização. Civil. Não, eu fui insultada, alguém me insultou. Aí, nesse caso, pode ser os dois. pode ser civil ou pode ser penal, se for um crime e pode ser civil porque o crime pode prever indenização. Então, aí, eu é quem vou ver para que canto eu vou. Mas, primeira coisa, advogado, aí lá ele vai te falar certinho qual é o caminho e vai te levar por esse caminho. mas, pode ir na delegacia também, do restaurante? Pode. Geralmente, quando que a gente vai numa delegacia, quando você é, é, ou, saque, fuja a palavra, quando você é, é, sofreu algum crime contra você. Aí, antes de mais nada, você vai fazer algo para tentar cessar aquele crime. onde que você vai? Delegacia de polícia. Aí, você vai procurar a polícia judiciária. É a primeira coisa, vai lá na delegacia, tá? Mas, para ir para a delegacia precisa ter crime. Se não, vai não. Comprei de uma empresa, a empresa não quer me devolver o dinheiro, o produto veio quebrado, veio horrível, veio qualquer coisa, aí eu tenho que ir não, vou na delegacia, chega lá, ó, comprei esse relógio aqui e ele veio faltando a pilha, que falar que ele ia vir com a pilha, ele veio faltando a pilha. O delegado vai olhar e fala, ó, então perde a pilha. Ah, a pilha não quer dar. Ah, então, procura outro canto. Agora, se não, ó, tá vendo esse relógio? Esse relógio não é meu. Eu tinha um igual, ele foi roubado. Aí o delegado já levantou a orelha. Opa! Pode ser furto ou pode ser roubo. Tomou de você? Tomou. É roubo. Tomou de você? Não. Tava lá em cima da mesa, eu saí pra tomar, agora que eu voltei e não tava mais. É furto. Isso é comigo. Agora, relação comercial? Não. Então, por isso que nem sempre é a delegacia. Mas, sendo o crime, o Enzo tá certinho, é, a delegacia é o primeiro passo mesmo. Professor, vamos supor que eu tenha emprestado um objeto de valor pra algum parente ou amigo. Se eu emprestar e essa pessoa não devolver, é furto? Pra ser considerado furto, você precisaria ter alguma prova, porque a pessoa pode falar, ó, esse aqui é meu. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. eu ia falar isso mais pra frente, mas eu vou falar agora, porque vocês já estão começando a ter uma consciência jurídica, então, fica até mais fácil de vocês entenderem. Por que que no Brasil existe um instituto chamado de presunção da inocência? Por que que se presume que a pessoa é inocente? Por que eu falar que você fez uma atitude é muito fácil. muito fácil. Como eu falei, se eu insultar qualquer um aqui com qualquer coisa homofóbica, feminista, se eu for misórdia, se eu for qualquer coisa, vocês têm como provar que eu fui. É fácil provar que eu fui. Mas não é fácil eu provar que eu não fui. Posso dar um exemplo? Rapidaço. Eu vou virar e vou falar. Ana Júlia, você tomou cerveja hoje? Prova. Eu tô sã. Prova. Um teste de bafômetro não vai dar alterado. Você tem um teste de sangue aí? Você tem um bafômetro pra fazer agora e mostrar pra gente que você não tomou? Aqui não. Vamos imaginar que você tenha tomado. Eu chego Ana Júlia, você tomou cerveja hoje? Tomei. Não, mas você é menor e tomou? Tomei. Prova. Nota fiscal. Aqui, eu comprei hoje. Aqui, do almoço, eu tomei. Então, vocês estão vendo que eu provar algo positivo, algo real, algo que aconteceu, é muito mais fácil do que eu provar algo que não aconteceu? Alguém falou. Eu não falei, não comentei nada, não fiz nada, não tive atitude nenhuma, mas Ana Júlia achou que eu falei alguma coisa dela aquele dia que ela tava com a toca e que eu ofendi ela e ela falou que eu ofendi. E foi e abriu um procedimento na escola contra mim. A escola chega e fala, você cometeu? Não cometi, não cometi. A escola não vai virar pra mim e falar, então prova que você não cometeu. Você não cometeu? Não. Beleza. Ana Júlia, prova que ele cometeu. Por quê? Porque a atitude é mais fácil de ser provada. A ação é mais fácil de ser provada. de posse disso, agora vocês vão entender um pouquinho das consequências jurídicas que isso tem. Quando eu decido ingressar com qualquer ação, contra qualquer agente, eu tenho que ter toda a comprovação. Por quê? Porque se eu não tiver algo que comprove, presume-se que algo não aconteceu. Que aquilo não aconteceu. A não ser que seja por omissão. Ah, eu levei, eu estava passando mal, fui no hospital, estava com falta de ar, o médico olhou pra minha cara e falou, você vai embora que eu não quero saber daqui não que você deve estar convidado. Eu estou passando mal. Some da minha frente. Some da minha frente. Aí eu posso processar por omissão. aí a ação dele foi não agir. Ah, teve? Teve, eu estava lá passando mal, ele não me atendeu. Você tem que comprovar? Tenho, tenho testemunha que estava comigo, eu dei entrada, pode ir lá ver na portaria, eu dei entrada, na hora que eu entrei no consultório que ele não me atendeu, não quis me atender. Aí você tem como comprovar a omissão. Então, lembra, se eu tiver como comprovar algo, ótimo. É assim que procede no Brasil. E dentro disso, aí agora é o que vocês estão entendendo. Eu, como agente da escola, se vocês comprovarem, a escola vai fazer o quê? Está comprovado. Por mais que eu fale que não, não, está comprovado. Por quê? Porque eu sou o agente que demandou aquela atitude. Maria Vitória, pergunta de novo que na explicação fugiu a pergunta, eu acho que eu não respondi direito. Não, professor, você respondeu sim. Ah, então... Não tem dúvida, muito obrigada. Então, lembre-se sempre, por que que a gente adota a presunção da inocência? Em todos os casos. Porque eu comprovar que eu fiz uma atitude ilícita, que alguém fez uma atitude ilícita contra mim, é tranquilo. agora, se eu sofro a acusação, eu provar que eu não tive a atitude, ah, gente, é difícil. É difícil. É muito difícil. Laís, eu estou vendo você com a mão levantada, faz tempo que você está, você já fez a pergunta, quer perguntar alguma coisa? Ah, desculpa, eu esqueci de baixar a mão. Ah, está bom. Deixa eu ver, tem coisa aqui no chat, eu não abri aqui para ver, deixa eu ver aqui. Bom, se alguém fez uma pergunta no chat, sumiu, né? Porque ele apresenta... Ah, aqui, Natália. Sim, Natália. Sim, sim, sim. Você deve ter perguntado do caso Carrefour, exatamente. O que o Carrefour faz? Assume. Assume o risco, assume o erro, fui eu, pronto, vamos, tudo. Ah, mas não foi você, foi o segurança de um terceirizado. Quem contratou aquela empresa fui eu. Eu assumo que eu cometi esse risco, né? Eu assumo que isso não vai mais acontecer. Eu vou assumir, foi mal, desculpa, valeu, tchau, acabou, pronto. Tá? É para ela, enquanto imagem é muito melhor. Terceiro ano, nós vamos trabalhar com isso em marketing. E vocês vão ver, o problemão que dá é esse tipo de atitude. A empresa não assume um erro desse ou deixar passar um erro desse. É terrível, é terrível. Deixa eu ver aqui. Natália também. Que eu não tinha visto. no caso dos professores, não, 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 não. Ah, sim, sim. Os professores particulares, sim. Sim. Vou botar uma escola de idioma que fica fácil. você, Natália, contratou, entrou numa escola de idioma que vai te dar o curso online. E a Ana Júlia contratou um professor para dar o curso online. Vamos imaginar que esse professor que a Ana Júlia contratou, ele também dá aula para a Natália. E ele tem uma atitude desrespeitosa com ambas. A Natália ela não contratou o professor. Ela contratou a escola. E a escola quem mandou esse professor? O processo é na escola. A Ana Júlia não. Ela contratou o professor. Então o processo é no professor. Porque é ele quem é o contratado. Tá? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, papapá, papapá, papapá. Bom, pelo que eu passei o olho aqui no chat, acho que não tem nada. Obrigado. Logística. Verdade. Sim. Sim, Lorena, é crime. Crime terrível. Crime dos grandes. A empresa não pode querer fazer isso, não. Ela pode te oferecer dinheiro para encerrar o processo dentro de um processo, chegar e falar, ó, estou te pagando para que a gente não dê andamento com o processo. Porque o processo acabe aqui. Mas te oferecer dinheiro para você não processar para comprar seu silêncio, está cometendo dois crimes. Um, o crime anterior e outro, um novo crime agora. Os dois dão indenização. E é verdade, o Claudesto está me avisando, o Admius deve estar esperando vocês, ele vai me bater hoje. Valeu, galera, deixa eu acabar aqui a gravação. Quem respondeu a chamada, responde a chamada, quem não respondeu, responde aí. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.